Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o ru de trabalho e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta. Não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se. Mas na sombra, teus olhos esplandecem enormes. És toda certeza. Já não sabes sofrer. E nada espera de teus amigos. Pouco importa. Vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Carlos Durmão de Andrade. Chegou. 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 Chegou.